Será que é muito difícil saber o que tem aqui dentro? Tem aquelas pessoas que provam um monte de coisas, que procuram ter algum conhecimento básico que seja, para poder apreciar melhor. Tem muitos mitos que acabam sendo quebrados quando a gente começa a estudar um pouquinho. O vinho pode ser descomplicado, mas para que a gente consiga apreciar essa bebida viva, tão deliciosa, é preciso que a gente tenha um pouquinho de conhecimento. O essencial no conhecimento, para que a gente consiga entender que suboá, caixa de charuto, maracujá, abacaxi, não são invenções de sommeliers ou de químicos. Quando a gente quer apreciar uma boa bebida e não tem algumas noções básicas, a gente acaba indo ao mercado e escolhendo o vinho pelo preço, se a gente quer qualidade. Isso é um grande equívoco. A gente acaba imaginando que todo vinho tinto pode ser um vinho de guarda. Aquela frase que as pessoas dizem, quanto mais velho, melhor o vinho. A gente consegue entender que isso não necessariamente. Hoje, modernamente, a maioria dos vinhos tem saído das vinícolas, ainda aqueles que são encorpados tintos, que têm uma graduação alcoólica alta, que têm corpo, eles saem praticamente prontos para serem bebidos. Quando nós estudamos um pouquinho o essencial e as noções básicas, a gente consegue aproveitar melhor uma taça. Evidentemente, para aquele que quer se aprofundar bastante, o conhecimento, a especialização, para que a gente possa se profissionalizar, o estudo incessante é necessário. Mas o mundo do vinho é intrigante. Ele pode ser complexo e simples ao mesmo tempo. Se a gente tem alguma noção essencial, a gente consegue, dentro da carta de vinho e dentro do cardápio do restaurante, fazer uma harmonização decente, com um pequeno conhecimento. Não precisa ir no cerne da questão, conhecer todas as caças, todos os países, etc. Mas com um pouquinho de conhecimento, a gente já consegue apreciar e comprar melhor. E é isso que eu estou propondo para vocês nesse primeiro curso. Dar o primeiro passo, conhecer o essencial para eliminar mitos, para comprar melhor, mas principalmente para conseguir degustar com a tua própria opinião. Mas quando a gente tem um pouquinho, o básico da técnica, a gente consegue diferenciar um vinho que não tem boa qualidade, de um vinho que tem boa qualidade. Isso já pode fazer uma diferença enorme na compra da tua segunda garrafa, por exemplo. Porque se você comprar um vinho que não tem qualidade, você vai poder não repetir essa compra e continuar experimentando. O mundo do vinho pode ser simples para aqueles que são enófilos, que não querem estudar muito, mas que querem ter um grande prazer ao degustar uma garrafa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto